A Comissão de Relações Exteriores fez uma homenagem à atuação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. A comissão também aprovou a indicação do diplomata Rui Carlos Pereira para o cargo de delegado permanente do Brasil no Mercosul e na Associação Latino-Americana de Integração. Na apresentação aos senadores, o diplomata destacou que o comércio do Brasil com os países do Mercosul saltou de 1 bilhão de dólares em 1990, um ano antes da criação do bloco, para 44 bilhões de dólares no ano passado, a maior parte referente a produtos com alto valor agregado. Segundo ele, o Mercosul será fundamental para o enfrentamento brasileiro à crise econômica mundial. Eu estou absolutamente convencido de que é a plataforma econômico comercial extraordinária que o Mercosul oferece para a produção brasileira, que nos permitirá, em grande medida, sobreviver a essas ondas gigantescas de desastre que se aproximam, embaladas na crise econômico comercial. A comissão realizou ainda uma audiência pública sobre o cemitério de Pistoia, na região da Toscana, na Itália, onde foram enterrados os 465 soldados brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Filho de um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, Mário Pereira herdou do pai a responsabilidade de cuidar do monumento erguido na década de 60 no local do cemitério, depois que os corpos dos brasileiros foram repatriados e sepultados no monumento aos Pracinhas, no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Mário disse que a FEB foi a primeira força de libertação no mundo e lamentou a falta de reconhecimento aos Pracinhas no Brasil. Os veteranos, aqui se sentem muito os meus prezados, e isso é uma dor muito grande. Essas pessoas levaram a vida inteira, estão levando ainda o drama de ter passado por uma guerra, além dos ferimentos, além do frio que passaram. Mas o medo, ter que matar uma outra pessoa, ou ver um amigo, um colega de turma morto ali no seu flanco, deve ser um choque muito grande. O historiador italiano Giovanni Sulla explicou que os brasileiros se destacavam das tropas de outros países aliados pela solidariedade e simpatia com o povo italiano, que até hoje é grato pelo apoio brasileiro no conflito. Não sou da época da guerra, tenho 45 anos, mas por que diventar entusiasta da FEB e do Brasil? Para mim o Brasil não é praia, o maracanã ou samba. O Brasil é 25.300 garotos que vêm a combater pela minha liberdade e pela minha democracia. Foi uma verdadeira aula que vocês deram e que a televisão passa para a nossa juventude para lembrar os nossos heróis. Você pode rever as principais reportagens mostradas hoje na página da TV na internet. O Jornal do Senado.